Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma vez aqui fazendo uma atualização dos meus pés de amora Vim mostrar aqui, ó, os passarinhos cantando Já tem amorinha, não tem tantas amoras ainda maduras Mas aqui há alguns dias já vai ter amora, né? Olha, tá cheio, vou estar mostrando pra vocês aqui Algumas partes no sol, olha só Quanta amorinha aqui tem, olha Bastante amorinha por aqui Deixa eu ver se eu pego uns cachos bem bonitos pra mostrar pra vocês Mesmo verde, aqui tem mais duas já quase boas, ó Ó, aqui, ó Bem bonita Os passarinhos cantando Olha só, aqui tem uma bem quase boa Olha só E os passarinhos pardais, né, cantando Maravilhoso Vou dar um zoom pra ver se dá pra pegar algumas Vou me afastar aqui um pouquinho Não ficou tão bom Os zoom, vou me aproximar Olha os cantores cantando Vou aqui nesse lado, eu acho que tá bem melhor de vocês ver Não sei, tô procurando uma posição bem melhor Olha só As amorinhas Olha que lindas Queria estar compartilhando com vocês essa belezinha O pé de amor é bem grande Olha aqui Olha aqui, olha as verdinhas Muito bonitinha, né Aquele lado ali, ó Tem bastante, ó Dá pra vocês ver Ó, ele vai bem alto Olha só Olha aqui Outra tira nossa pra mim comer Muito bonita Tá passando por aqui Por baixo Olha quantas tem elas verdinhas Tem muitas verdinhas Olha só Muitas mesmo Eu vou tá indo lá no outro Quem sabe tem mais algumas Eu vou tá tirando essas daqui inchadas E eu vou comer Ó, vou tá mostrando pra vocês aqui Olha só Acabei de tirar aqui, ó Vou mostrar pra cá Tirar do sol Olha Pessoal, aqui eu tenho também Ó, aqui eu tô no outro lado Saí de lá Ó, tem muitas amorinhas verdes Aqui tá bem sombreado Tá bem bom Essa imagem vai ficar melhor Olha só Essas daqui Olha só aqui, ó Essa folhinha seca Olha E os cantores não param de cantar Olha só aqui Que linda Ó Deixa eu botar minha mão assim Olha só Também, ó Isso aqui tá madurinha Ó Muito amor Isso aqui também é bem grande, ó Vou me afastar pra vocês verem Ó Bem grande também Bem grandão E tem amora por aqui Olha só Quanto amora aqui Olha que linda Olha só Queria tá compartilhando com vocês Essas coisinhas lindas Aqui do meu quintal Olha quanta amorinha aqui Verdinha Vou tá mostrando pra vocês Todas maduras Ó Aqui tem Ó Ó Bem novinha aqui Ó Quanto tem aqui nesse caixinho Tá vendo? Olha só aqui também Ó Aqui Aqui Tá cheio Cheio Olha só Tem muita amorinha por aqui Esse daqui é o pé De carambola Ele agora não tem Também tá bem grandão Olha só Bem grandão Aqui é um pé de laranja Aqui junto Também é um pé de romã Olha só E aqui também tem outro pé Olha só Tem laranja por aqui Deixa eu mostrar esse outro lado Tem algumas laranjinhas novinhas aqui Ó Ó Tem mais aqui Tá vendo? Lá pra cima também tem Essa laranja é muito boa Olha só Bastante laranjinha verdinha por aqui Ó Muito bom Eu vou tá saindo do outro lado Porque fica bem melhor de mostrar pra vocês Essa parte aqui Olha só pessoal O meu galinho tá ali Ele tá aqui no cercadinho Deixa eu ver se eu mostro Ele tá fugindo Deixa eu ver se eu Encontro ele Olha ele se escondendo Olha ele aí Bem bonito Agora eu vou lá no outro lado Bem bonito ele Por aqui ainda tem bastante Dessa florzinha Ó Tá vendo? Tá bonita Olha só que linda Um vento Ó O danado cantando ali Agora eu vou ali Mostrar aqui pra vocês Olha esse cróton Como que tá bonito Bem bonitão Ó o meu pé de jaca Já tá Com o jaquinha chegando Vou mostrar pra vocês também Tá um pouco Bem assombrado né Porque Aqui é bastante sombra E também Dia chuvoso Fica assim Mas olha só Tem jaca Tá chegando Jaquinha Olha essa planta Como tá bonita Linda né E ele não para de cantar Olha só Como que tá linda Ali tem mais jaca Tá chegando agora Na verdade né Ó Tem outra jaquinha ali Agora eu vou pra cá Eu quero mostrar mais As laranjas aqui Ó Que lindas Ó Em breve já tem Laranja boa de colher Olha só Tá vendo? Como tá bonita As laranjas Não tem muita Muita E ele não para de cantar E ainda ele tá florindo Tem florzinha aqui Não sei se deu pra focar Ó Botãozinho de flor Tem mais laranja por aqui Ó Caixinha aqui de três Laranja Tem outra bem pequenininha aqui Ó Tem mais Ó Tem florzinha Tá vendo? Ó Aqui ó Tem mais laranjas aqui ó Três laranjinhas Tem outra aqui ó Ó Tem mais florzinhas aqui Tá vendo? E ali tem um cachinho de banana Aliás dois Essa aqui é banana maçã Olha só A banana não tá boa Né? A imagem não tá tão boa Mas Dá pra vocês ver aí Aqui tem outro Vou ver se eu dou Dou pra pegar aqui mais Ver se eu consigo pegar Na verdade aqui melhor Ó Acho que aqui ficou melhor Tá vendo? A mangueira ali em cima Também já tá florindo Então gente Queria tá mostrando Algumas coisinhas aqui do quintal Algumas frutinhas Né? Que tem por aqui E Tá compartilhando com vocês Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Curte Curte Comenta E compartilha Olha só Essa planta também Como que tá bonita Ali em cima Subindo no meu pé de abacate Olha que linda Tá maravilhosa, né? Desabençando todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau